Música Você que acompanha o nosso programa pela internet ou nos nossos canais aqui do Grupo Meio Norte de Comunicação sabe que a gente tem tido a alegria de toda semana trazer um apresentador, um jornalista diferente mostrar as nossas celebrities aqui do Grupo Meio Norte e hoje eu tenho a alegria de receber um cara que eu gosto muito, admiro muito, que é o Erlan Baixos o Erlan, ele não é piauiense, mas gente, ele nem precisava ser contando que ele já veio, já trabalhou, já foi, já voltou sabe a Micarina Meio Norte, o vai e vem de tudo da Micarina que a gente fica falando é o Erlan com o estado do Piauí atualmente ele apresenta o programa da tarde na TV Meio Norte, diretor e editor-chefe ele tem uma experiência muito grande com o digital que ele acabou se somando a esse time que abriu uma nova frente digital no Grupo Meio Norte de Comunicação inclusive com metas e projetos nacionais que são absolutamente ousados mas ousadia você já sabe que é a nossa cara e aí a gente convidou o Erlan para bater um papo com a gente sobre como foi que nasceu esse Erlan e como é que a tecnologia e o digital se apaixonou por você assim perdidamente bem-vindo ao nosso programa Obrigado Maia, prazer demais estar aqui com você, sou seu fã do seu trabalho conheço totalmente a sua história e por mim é uma honra estar aqui, de verdade Erlan, você nasceu em Manaus? Isso, sou natural de Manaus, no Amazonas e passei lá até, trabalhei muito com jornalismo lá, de televisão porque eu sempre fui apaixonado por televisão assim, eu ia para a porta de emissora para ver os programas de televisão Persegui a repórter Adorei o Persegui Persegui mesmo porque eu achava Muito honesto Porque eu achava que se eu fosse algum repórter poderia falar assim não, ele pode me colocar como repórter também isso com 9, 10 anos de idade então eu adorava viver esse mundo da televisão só que lá em Manaus é uma cidade muito carente era melhor dizendo, desenvolveu muito sim, totalmente apesar de ter o polo industrial de Manaus, mas é uma cidade muito carente em diversos aspectos só que eu nunca tinha achado uma oportunidade lá dentro só que eu atuei muito lá, na rede TV de lá trabalhando de graça como repórter comunitário Olha só, quem diria, e hoje é um milionário Oh meu Deus, recebo, amei, recebo então eu comecei a atuar como repórter lá em Manaus, comunitário de provavelmente comunidade, etc, de forma gratuita ao ponto de falar assim, nossa, vamos ver vai que alguém acha esse menino que fala alguma coisa, né? de bom e eu lembro que o meu primeiro salário foi 500 reais eu fiquei, nossa, agora me achei e tal agora vai dar certo agora vai dar certo e fiquei lá por um bastante tempo trabalhando como repórter comunitário e de lá você alçou o voo pra onde? eu acho que o sonho de muita gente até assistir pela televisão isso era que as oportunidades estão no eixo Rio-São Paulo em especial São Paulo e aí eu comprei uma passagem aérea pro Rio de Janeiro só de ida só de ida com muitos sonhos e que eu falei assim não, eu vou pra São Paulo pra tentar minha vida pra ver que eu acho que é lá que eu vou achar e aí eu fui pro Rio de Janeiro porque a passagem tava mais barata pro Rio então eu desci de ônibus pra São Paulo assim que eu cheguei em São Paulo no Rio Tietê foi assaltado levaram tudo levaram meus documentos levaram tudo o destino te testando é, o São Paulo disse seja bem-vindo foi difícil e aí eu fiquei com a roupa do corpo apenas eu fiquei tão atordoado nesse momento porque eu via muita criminalidade de São Paulo pela televisão quando você é vítima você fica atordoado eu fui procurar uma uma é tipo um não é quiosque de polícia? sim uma marita de polícia sim falei, olha, eu fui assaltado não sei o que o policial falou ah, você deve ser o vigésimo hoje cuidado por aí entrou pra estatística bem-vindo a São Paulo foi tipo isso um lute tá nem aí e tal e eu fiquei zonzo sem saber o que fazer eu falo pra minha mãe como eu vou falar com a minha mãe? minha mãe tinha né, tem um problema de coração sim falei, mãe, fui assaltado estou na rua não, não podia tava em Manaus não podia e aí eu acabei que eu estacionei ali na frente do do da rodoviária do Tietê e algumas pessoas vieram falar comigo moradores de rua perguntando o que tinha acontecido e eu falei não, fui assaltado ele falou, ô meu amigo é que acontece sempre você ia passar a noite aqui com a gente e eles faziam uma fogueirinha né foi lá que você ficou? foi lá passei três meses quase quatro meses morando lá no debaixo daquele viaduto do do Rio Tietê quatro meses gente, mas isso foi uma escola daquelas assim hard work né quando criança eu passei fome catava latinha e tal mas uma coisa é você ter uma vida difícil quando criança outra coisa é você na vida adulta estar pior do que criança porque naquela época a gente passava fome tipo assim a gente almoçava mas a gente não jantava ou a gente só almoçava e eu saia pra ficar catando latinha pra conseguir o dinheiro justamente do nosso almoço já na fase adulta você ficar numa situação onde você não come onde você não sabe se vai acordar vivo porque naquela época que eu morei na rua tinha muita gente tacando gasolina em morador de rua e tacando fogo por pura maldade então foi uma situação muito mais difícil mas foi uma escola que eu levo pra toda a minha vida toda vez que eu vejo reportagem reportagem de pessoa morando de rua eu começo a chorar porque eu lembro do que aconteceu eu achei muito mais dignidade debaixo de uma ponte do que em muito apartamento de luxo que eu já fui porque lá eles são unidos eu lembro que a gente quando dava assim mais ou menos perto da hora do almoço tinha uma lanchonete no outro lado da rua e eu via sempre o pessoal comendo o salgadinho aí eu ficava tossendo porque eles comiam o salgadinho a coxinha pra eles deixarem aquela massa do fundo da coxinha pra que se eles jogassem no lixo eu conseguisse pegar aquela massa porque tem gente que só come a parte de cima daí eu ficava olhando meu Deus deixa, deixa, deixa olhando tudo quando ele jogava eu ia correr lá no lixo pra pegar essa massa era banquete pra você quantos anos já de comunicação? olha eu comecei eu comecei com 16 mentindo a minha idade na rede de tv hoje estou com 30 então tem bastante tempo aí quase então você começou aos 16 anos na rede de tv depois desse perrengue todo isso foi antes do perrengue foi em Manaus foi em Manaus aí você foi pra lá tentar e aí qual foi o teu primeiro trabalho de São Paulo na área de comunicação? o que você fez? eu não cheguei a trabalhar em nenhuma emissora não consegui espaço em nenhum lugar isso aconteceu em 2015 as pessoas acham que é muito longe mas faz 2015 faz 7 anos não consegui trabalhar então você é um sucesso de 2015 pra cá isso eu digo isso porque eu conheço as tuas passagens pela Grupo Meio Norte nós conhecemos mas você teve passagens em outros estados em outros veículos que foi também um furacão isso eu estava em São Paulo eu comecei a fazer vídeos pra internet entrevistando memes um quadrozinho de fofoca mas uma coisa muito amadora muito simples só que aí como não dava resultado eu consegui depois que eu passei esse período na rua eu voltei pra Manaus tive que contar a minha mãe ficou sabendo nossa esqueci de falar isso ficou sabendo pelo jornal que eu estava morando na rua porque eu não tinha falado com o bendito policial sim o bendito policial foi lá e falou pro Léo Dias ei Léo Dias tem um jornalista o Léo Dias aquele seu amigo best friend isso demais tem um jornalista que está morando na rua aí a manchete do Léo foi esse jornalista atenta a vida em São Paulo e mora na rua aí o jornal de lá de Manaus estampou a minha foto na capa com essa manchete e minha mãe ficou sabendo pelo jornal foi o teu primeiro contato com o Léo Dias de lá pra cá vocês não se largaram mais infeliz é, infeliz contato mal sabia ele a dor de cabeça que eu daria no futuro pra ele e aí eu voltei pra Manaus minha mãe ficou sabendo fez empréstimo pra conseguir eu voltar pra Manaus fui pra Manaus eu passei um mês em Manaus eu falei não mãe eu tenho que voltar pra São Paulo de novo minha mãe ficou louca tá maluco olha o que você passou lá e não sei o que eu falei não mãe mas dessa vez vai ser diferente e eu contra a vontade dela ela chorando passei nem um mês em Manaus voltei pra São Paulo de novo dessa vez não morei na rua mas ficou aquele aperto né porque é uma cidade muito caro custo de vida é caro foi aí em 2015 que eu comecei a gravar 2016 pra gravar vídeos pra internet né de fofoca e tal e esses vídeos tiveram assim uma audiênciazinha legal e eu tentando espaço na televisão eis que por conta de algum desses vídeos nosso amado chefe Urias Moura viu algum desses vídeos e me mandou um direct Maria era meia noite quando ele me mandou a mensagem falou bem assim te encontrou na internet foi assim oi tudo bem sou diretor do grupo meu norte de comunicação me chamo Urias e queria conversar com você 2016 2016 aí eu meu Deus quem é Urias eu fui pesquisar e tal meio norte de Terezinha minha nossa senhora que que esse homem quer será que é alguma oportunidade eu passei a madrugada inteira estudando a história da meio norte estalqueando você não estuda você é estalqueador a história da meio norte a história do Urias saber quem era ele e tal e aí de manhã ele me explicou olha eu queria que você fizesse um quadro de fofocas aí de São Paulo pra nossa programação que vai estrear em 2017 pra entrar no super top e aí um quadro de 10 minutos e tal aí eu claro aceito louco foi assim que você estreou aqui foi assim que eu estrei foi a primeira vez que eu participei de uma grande emissora porque a rede TV ela era bem 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 pequena engraçado que foi a meio norte que fez você ir pra outras emissoras grandes de repercussão também porque depois disso você já fez programas diferentes é porque tem gente que tem a impressão que eu eu trabalhei em outras emissoras grandes depois de vir pra cá não na verdade começou aqui eu acendi aqui eu fiz esse quadro em 2017 aí em 2018 a gente parou esse quadro aí eu falei olha o livro pra mim não dá pra ficar mais aqui em em São Paulo quando tiver uma oportunidade aí ele me chama ele falou eu tenho uma oportunidade pra você só que eu sou muito ansioso Maia eu sou muito ansioso ele falou que tinha oportunidade aí eu fui pra eu dei um jeito de comprar uma passagem pra vir pra Terezina pra conhecer o Rio especialmente no meu norte e aí eu cheguei aqui eu só avisei pra ele quando já estava aqui meu Deus você é maluco né você já tá aqui completamente louco você rapaz e aí foi quando ele tava pensando em fazer o programa Vida de Artista vir pra ao vivo mais cedo que ele era gravado à noite inclusive esse horário esse horário que estamos passando agora e aí ele ia ao vivo pra tarde e ia ser um programa de fofoca aí eu fofoca o que tu gravava antes não era gravado não eu falava de celebridade mas não era o meu foco que eu sempre gostei de programa jornalístico tipo assim então foi aí que você foi parar na área de fofoca foi graças ao Urias também outra coisa que muita gente não sabe Urias te transformou num fofoqueiro eu falei pra ele assim Urias mas eu queria era um programa tipo policial tipo Ronda Nacional Ronda do Povão e tal ele falou assim não é o seu perfil ele tem feeling tu é muito fofinho tua cara é muito fofinho lembro direito ele falando minha bochecha quando eu tava mais gordinho tu é muito fofinho pra programa policial vai pro entretenimento aí eu cara deu super certo já tô aqui né é oportunidade da minha vida então vou abraçar e fui pro entretenimento rapaz eu envenenhei o terror hoje dos famosos é porque você começou mas você depois foi trabalhou em Fortaleza né isso eu passei aqui dois anos aqui apresentando vida de artista graças a Deus por conta das pautas exclusivas que a gente dava aqui o programa começou a ter uma repercussão nacional inacreditável muito potente foi muito grande muito grande e aí eu recebi uma proposta pra apresentar o balanço geral de Fortaleza pois é aí você foi fazer o policial que você queria fazer que eu tanto queria aí eu cheguei pro eu lembro que nesse dia que eu fui falar pra ele que eu recebi essa proposta eu já tinha recebido outras propostas eu tinha recebido propostas pra ir pra São Paulo pra ir pra RedeTV pra ir pro SBT e todas eu tinha recusado porque aqui eu tinha liberdade pra fazer o que eu queria é óbvio dentro do do que pode fazer e eu me senti seguro abraçado pelo grupo sabe o grupo que me protegia e aí eu cheguei pra ele eu falei Uriza eu recebi uma proposta ele eita qual foi que você recusou agora porque já era tão comum né eu falei então recebi uma proposta da Record de Fortaleza do Ceará pra apresentar o balanço geral na hora que eu falei isso ele já se tocou tipo cara era o que ele queria fazer sim antes aí e qual foi a tua resposta eu falei chefe eu vou aceitar eu falei assim pra ele pra ele não achar que eu tava fazendo leilão né eu vou aceitar porque eu sempre tive o sonho de fazer isso trabalhar dessa forma trabalhar na televisão e trabalhar com isso e lá tem Ibope Real Time ou seja a gente sabe a audiência em tempo real então meu sonho era trabalhar numa praça que a gente chama de praça que tivesse essa plataforma que permitisse o Real Time e aí ele olha você tem certeza me convenceu né olha que você tá seguro não sei o que eu falei não chefe eu sou assim alucinado apaixonado pela meu norte e você ficou quanto tempo lá um ano e seis meses foi assim rápido uma passagem rápida e aí aí eu falei pra ele mas por que que tu tá aceitando eu falei não porque a proposta lá é assim chefe eu falei pra ele eu vou ganhar tanto e o programa tá em quinto lugar então pior não vai ficar o programa já tá ruim de audiência então eu vou lá e vou ver o que vai dar mas foi boa a audiência de lá né a gente bateu a Globo a gente ficou na liderança o que eu sei é que deu muito certo e eu lembro que quando eu fui o Urias me chamou no RH que o Urias nem vai no RH ele fica na sala dele você sabe né ele é o próprio RH mas ele tava lá no RH ele falou aqui olha aqui ó eu vou te dar esse dinheiro pra tu começar a tua vida lá ele me deu 10 mil reais pra eu começar a minha vida lá eu tô chorando lembrando disso foi aí que eu chorei chorei preferei que ele tivesse me xingado vai morar aqui chorei chorei eu peguei um ônibus pra ir pra lá pra Fortaleza fui chorando a viagem toda com medo triste por estar saindo mas ao mesmo tempo acolhido na tua decisão que acho que foi importante foi o que fez você voltar você já tá há quanto tempo que voltou aqui voltei em janeiro não, voltei em outubro na Micarina que foi quando começamos a renegociar a volta mas eu voltei em novembro mas o programa estreou em janeiro mas cara desde que você chegou no ano passado pra cá muita coisa mudou demais aconteceu muita coisa a repercussão do programa que se apresenta à tarde na Meio Norte é muito interessante você voltou pra fofoca o Brasil fala no programa vocês conversam com nomes nacionais né porque é um segmento que realmente a repercussão é diferente e a internet dá gargalhada com isso né essa passagem por Fortaleza foi pra mim acho que foi tão importante quanto a época que eu moro na rua em relação ao amadurecimento eu saí daqui um Erlan e voltei outro completamente diferente com uma outra cabeça mesmo morando um ano e seis meses lá eu saí candidato a deputado federal lá é eu ia falar disso e eu tive você teve quantos quantos votos eu esperava ter três a quatro mil votos eu tive dezessete mil votos uau que foi muito expressivo pelo tempo que eu tava na cidade um ano e seis meses e tal fiquei muito feliz com o resultado e foi justamente depois da eleição que eu retornei pra cá em outubro eu ia apresentar a minha Karina meio norte e aí conversando com ele você sabe que tem uma conversa de anjos e ele é muito preditivo a gestão dele ele enxerga lá na frente o que a gente não vê que foi o que ele me enxergou da forma que eu não me enxergava ele tipo te ajudou mas ele sabia que existia sim uma chance de você voltar e vocês fazerem um trabalho junto hoje você é um braço super importante dessa frente digital que tem que tem hoje como diretora a Maria Laura Guimarães que é diretora do MN Digital e você é uma vertical é um braço importantíssimo disso né quer dizer todo a gente fala pra internauta eu já abro o programa dizendo você internauta telespectador a gente na Meio Norte a gente já fazia convergência digital em muitos conteúdos a gente não se afogou na pandemia porque a gente já estava no digital então muita coisa rodou mas a gente precisava de pessoas também que assumissem outras frentes e a gente continuasse fazendo e você hoje não é só um apresentador de sucesso reconhecido pelo Brasil com o seu time mas você é um estrategista digital pro Grupo Meio Norte como é que a gente está nessa página o que que vem por aí me conta tudo meu Deus do céu quando eu voltei a gente assumiu a gestão do Portal Meio Norte junto com a Maria Laura que é a nossa diretora digital como você falou e assim o trato com a Maria Laura é maravilhoso porque tudo que a gente fala ela é da área se ela não sabe imediatamente ela vai atrás e fica sabendo e já fica enterada ela é rápida isso é muito bom e aí a gente recebeu a missão de fazer o Portal Meio Norte ser o quarto portal mais necessário do país como você falou é uma ousadia sem tamanho aí a gente está falando de Globo a gente está falando de UOL a gente está falando de Metrópole a gente está falando só desses nada mais e assim nada é impossível para o Meio Norte e a gente começou a fazer uma repaginação editorial do Portal visual de repercussão de gente hoje são mais de 70 profissionais que trabalham no Portal colunistas nacionais um network muito interessante que você trouxe o próprio Urias também tem e vocês estão construindo então a gente está indo num caminho que é um caminho sem volta realmente hoje hoje a gente nem pode falar assim ah o Portal Meio Norte é o mais acessado do Piauí ou um dos mais do Nordeste a gente já está brigando para ser o nacional do Brasil do país e é interessante como isso é isso é contagiante ao mesmo tempo que tem uma pegada que ela é quase esquizofrênica para quem faz a gestão porque fica ligado ali quer dizer você olha dado o tempo inteiro você é apaixonado por real time então assim você no Youtube é uma voz potente também eu estou falando do Youtube entre os outros mas no Youtube o Youtube é a tua casa sim o Youtube o Instagram o próprio Instagram a rede social eu costumo dizer que não é os comentários que falam são os números é os números que falam então a gente vê por exemplo o Portal teve um crescimento de 2.700% de audiência você vê que ela não é uma subida assim é uma parede sabe sobe uma ponta então isso é o que a gente vai colhendo de resultado e montando a estratégia em cima do que da onde a gente está vendo a abrangência Teresina por exemplo eu ouvi uma desconfiança que eu até trago aqui para você eu fiquei peraí a gente vai nacionalizar o Portal mas e o Piauí como é que vai ficar nessa história você é esquecido e aí passaram-se três meses a audiência do Piauí aumentou demais porque a pessoa procurava o UOL procurava Metrópole hoje no próprio Meio Norte eles acham tudo o local e o nacional por isso que a audiência no Piauí cresceu mais de 70% e eu acho também que para você que é um estrategista nessa área muito provavelmente você tem encontrado na Meio Norte uma legitimidade que é a diversidade e a consistência do que é produzido de conteúdo cara nós somos mais de 40 programas é muito conteúdo quando eu cheguei aqui eu acho que o YouTube estava fora do ar se não me falo na memória por algum problema enfim da plataforma e aí eu falei gente bora fazer o seguinte vamos colocar todos os programas ao vivo na plataforma porque haja conteúdo e esse conteúdo não está sendo bem utilizado bora e aí foi um trabalho que eu lembro que a gente passou três noites seguidas mantando a plataforma e hoje o público acessa com muita facilidade o conteúdo as entrevistas estou saindo de casa acompanhar ao vivo então foi muito bacana foi incrível e a questão também da redefinição do que é relevância porque você como é da área é claro que você sabe que relevância ela é mensurada por curtidas por seguidores por engajamento mas existe uma potência hoje que a internet trouxe que é um novo fluxo uma nova forma de produzir as coisas que deu potência às pessoas porque antes a gente tinha uma vertical que era dos governos das instituições das pessoas que tinham muita audiência que era uma lógica baseada no mercado e hoje a gente tem uma horizontal que é um novo fluxo de informação que mudou tudo hoje mesmo no dia que a gente estava aqui gravando com você viralizou uma pessoa que você já chamou para estar começando na empresa na área de estágio que você convidou para substituir uma outra pessoa que está de férias e viralizou isso é potência entende? sim então assim esse novo fluxo de poder e de potência de evidência e influência ele é muito apaixonante demais e ele é muito democrático hoje eu costumo dizer que a televisão é o veículo de comunicação mais democrático que existe porque você fala aqui você está entrando no apartamento de luxo a casazinha de madeira ao mesmo tempo automático você falou está no ar e a rede social é um reflexo disso hoje todo mundo também tem voz na rede social esse caso que você falou aconteceu na semana passada do Wellington foi uma coisa assim que causou uma comoção sem precedentes nas pessoas porque primeiro até pela representatividade que tem uma mãe que sempre lutou pelo filho para o filho fazer jornalismo e tal e aparecer na televisão com o sonho dele que era virar jornalista que é que ele é jornalista é muito bacana isso então misturou tudo e a gente mexe com a emoção então a emoção de quem está mexendo o celular a emoção de quem está assistindo a televisão e na potência de um grupo como o Grupo Meio Norte que faz eventos que tem todos os veículos de comunicação que tem quatro rádios que tem portal que está em todas as plataformas digitais e que tem a força dessa televisão que é popular e o popular ele é muito sofisticado não é? o pessoal confunde meio a história de ser popular ele tem uma sofisticação os nuances do popular são fantásticos e a gente fala popular em várias línguas desde a manhã até a noite tipo defina popular falando em popular eu tenho uma curiosidade aqui que é o portal a gente está o que ouve você também o portal portal em off foi a sua primeira tentativa então quando eu fui para Fortaleza eu lancei esse portal de crescer no mundo da comunicação um portal de notícias eu fui quando eu fui para Fortaleza eu lancei esse portal que era para ser especializado em celebridades e aí o portal acabou crescendo de um jeito que é assim impressionante quando a gente chegou no auge no portal eu estava com quase 100 funcionários produzindo conteúdo etc o portal tinha mais de 50 milhões de acessos então foi assim uma loucura que foi esse portal que eu trouxe para agregar até o meu norte e é bacana também outra coisa que eu acho que você tem feeling para escolher pessoas para trabalhar o Nicolas que trabalha com você ele é o nosso amorzinho é verdade o caso do Elton também é a mesma coisa ele é disponível ele pratica a economia do acesso ele é muito acessível ele é disponível ele é comprometido amoroso então assim acho que as pessoas são muito o perfil do líder então assim é bacana porque assim não é só sobre fazer e sobre entrega é como fazer como dizer coisas difíceis porque a gente precisa dizer realmente como líder e você é super família e apaixonado por sua mãe ele já me deu dois bolos por causa da mãe dele é verdade ele marcou comigo duas reuniões aí ele foi pelo coração aí eu mandando mensagem mandando mensagem aí ele falou depois mãe, a minha mãe a minha mãe estava no aeroporto ela precisava de ajuda ela perdeu o voo ela não sei o que eu disse, será que isso é história? será que o Elan pensa que eu sou boba menina de Acreia e vai botar a mãe dele depois gente eu fui ver a mãe e a razão da vida dele as nossas mães são a minha que Deus a tenha mas ainda hoje é mas assim as nossas mães não era conversa de filho era real eu tomo café almoço e janto todo dia com ela eu vou saio de manhã de casa vou lá pra casa dela pra almoçar você trouxe ela pra cá trouxe ela pra cá trouxe a família toda pra cá a família toda todos, irmãos todo mundo está aqui todo mundo então se eu deixo de almoçar por causa de alguma reunião o rapaz vai ficar uma arara então eu tenho que compensar e ficar mais tempo à noite então ela mantém a tua saúde o teu equilíbrio é por isso que você está todo mais magro todo não sei o que e aí o que é que vem por aí eu estou sabendo que a gente vai fazer um documentário sobre o Donizete Adalto Donizete Adalto você sabe por que eu trabalhei com o Donizete Adalto? fiquei sabendo você vai participar do documentário também a gente está produzindo um documentário eu fui produtora dele meu Deus ele chamava o meu nome no ar cara, eu não pensei muito e aí o pessoal dizia olha, ele chama muito o teu nome se eu fosse tu saia daí porque ele é doido olha, esse documentário do Donizete Adalto é um grande jornalista o grande jornalista desde que eu comecei a olhar a história dele quando eu cheguei no Piauí eu fui me apaixonando pela forma que ele fazia a televisão e pela história dele é um personagem muito rico de histórias é muito humano muito inteligente muito informado numa época que não tinha não tinha chefe de EPT não tinha internet não tinha internet é um negócio sério e aí quando eu cheguei só que assim ele acabou mexendo com muita gente poderosa sim e aí quando eu tive a ideia eu falei quer saber vamos fazer um documentário porque eu acho que fazer uma história do Donizete Adalto é uma reparação histórica até para o próprio Piauí porque ele lutou muito por esse estado mesmo sendo chamado de forasteiro vindo de outro estado e aí eu rapaz mas será que alguém vai será que a direção vai deixar e aí quando você propôs cheguei por isso falei chefe vamos fazer essa história e tal na mesma hora o Urias abraçou o documentário disse que realmente deveria nos fazer Urias é visionário e é uma coisa assim a gente publicou um banner do documentário e a nossa não se falava em outra coisa é a repercussão gigante e olha que a gente nem lançou um trailer nem nada e assim é um documentário muito complexo de se fazer só que assim a nossa marca é ser usado a marca da meu norte é ser usado então a gente está na fase de gravação já e a gente quer lançar ele em setembro quando completa 25 anos da morte dele nossa já faz tudo isso 25 anos nossa duas décadas então sabe o que é incrível quanto mais eu procuro a história do Nizete ele tem uma legião de fãs e tem uma história de uma senhora ele era um ídolo tem uma história de uma senhora que eu vou trazer um documentário que hoje ela tem na casa dela um altar com uma foto da Virgem Maria com a imagem da Virgem Maria e do Donizete do Donizete aí ela diz eu oro todo santo dia pra ele e ele ouve e me ajuda o Donizete era um destemido ele era um louco no sentido de que vou lá e faço e tudo tem a dor e a delícia e todo mundo tem um lado bom e o lado que não é bom então eu acho que você vai trazer tudo isso tudo absolutamente tudo a gente não vai ver nada pra debaixo do tapete a ideia não é canonizar a ideia é contar uma história você é um contador de história a gente vai trazer o fenômeno que ele foi de fato isso é inegável e as controvérsias do Donizete exatamente e quem vai formar opinião é o público é o storytelling gente vai ser sobre os fatos será sobre os fatos que essa história do santo é um fato e você já dirigiu alguma coisa ou vai ser a tua estreia vai ser a minha estreia é a primeira vez gente olha tem várias coisas por exemplo ele agora é fitness eu sou que lá quando é 4 horas da manhã e vai pra academia disse que ele tá na segunda semana gente eu tô achando ele até mais mal tá achando sério é quando a gente começa a malhar as duas primeiras semanas os três primeiros você desincha você não emagrece mas você já aparece mais disposto corado você tá maquiado? é pra ser um pozinho do programa só um pozinho não, não então tá mais clarinho olha muito obrigada pela entrevista Erlan Bastos parte 1 né porque a história não para com esse aqui não para muito obrigada pela entrevista foi maravilhoso e muita coisa que eu não sabia sobre você muita coisa que eu não sabia sobre você esse cara que a internet ama né a gente é apaixonada por ele é louco depende do ponto de vista depende do ponto de vista gente ele adora processo você adora responder um processo né quantos processos você já respondeu na vida? eu acho que até hoje 397 mentira o número fictício que você disse aleatoriamente eu só perdi um e que não foi nem de uma nota que eu dei eu compartilhei a nota de outro colega por que que você e Léo Dias se amam e se odeiam? o Léo Dias a gente já chegou a se amar de verdade se aproximou só que o Léo é uma pessoa instável demais tem uma hora que ele tá muito bem tem uma hora que ele quer que essa briga com todo mundo eu falei Léo eu não vou ficar puxando teu saco cara pra mim você é uma pessoa comum quem foi que já te processou assim conhecido? ah vamos lá tem mais 3 horas de programa? Luísa Sons Anitta todos os atores globais que você pensar cantores aqui entrevistar os cantores dá calor até um climão toda vez muita gente processou é lambaixos não nem uma pessoa pra entrevistar a pessoa quer ver o capeta mas não quer me ver mas normal e você se diverte com isso? cara eu levo muito de boa isso tem gente que fala ai processo não sei o que tá aí a Brenda que é uma das minhas assessoras eu levo de boa de boa cara eu tiro piada porque é uma coisa é processar outra coisa é ganhar e você só perdeu uma pra quem? foi pro Marcos Pitom tá aí essa eu faço questão de falar eu compartilhei que um outro perfil tinha dado que ele era gay que ele tinha um namorado aí eu compartilhei a postagem do meu stories ele foi lá processou ganhou 45 mil reais de ação mês passado ele se assumiu gay com o namorado e aí ele vai te não agora eu tô processando ele por nome de Moraes porque a assessora dele divulgou pra todo mundo ah o jornalista que publicou fake news é processado e perdeu a ação aí agora eu tô processando ele de volta gente o que que tira esse relacionamento o que que te preocupa mesmo? olha é a ansiedade de fazer projetos um exemplo a gente tá com esse projeto do 17 Adalto no ar só que a gente já tem outros quatro engatilhados um inclusive envolve você de seriado então eu quero eu quero eu quero fazer tudo muito bem feito eu fico ansioso pela repercussão que vai ter e e e da repercussão de fazer e de botar no ar fazer acontecer eu fico ansioso com isso Erlão Baixos como eu disse parte 1 ele volta boa gente vai pra um breve intervalo comercial já já a gente tá de volta tá cheio de recados aliás vamos fazer o seguinte vamos combinar uma coisa vamos chamar já o recado desse showzaço da Adriana Calcanhoto dia 19 de agosto no centro de convenções gente é um show em turnê nacional a Adriana Calcanhoto é uma das maiores compositoras e intérpretes do Brasil ela é queridíssima pelo público brasileiro e ela vai estar aqui no centro de convenções eu tô avisando vai lá no ingresso.com ou na loja da Calou no Riverside porque senão você pode ficar de fora vai ser chato não vou poder te ajudar eu vou com a mamãe é melhor tá dizendo que vai com a mãe dele aqui tá bom vai todo mundo todo mundo que eu falo isso não eu já comprei não eu vou se você não comprou ainda não sei não viu maluco você então eu vou com esse recado do centro de convenções do show da Adriana Calcanhoto e já eu tô de volta não se atreva a sair daí até já Projeto Palco MPB apresenta Adriana Calcanhoto com a turnê errante 19 de agosto no centro de convenções de Teresina uma das maiores cantoras e compositoras da música brasileira de volta a Teresina vendas na loja Calou Produções do Riverside ou no site ingresse.com Patrocínio Tchau 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 Tchau